Deixa eu logo chamar o Nilo. Hoje nossa live vai ser com o Bruno Pinheiro. Ele é o porta-voz nacional da FALA, que é a Frente de Ações pela Libertação Animal. Nós vamos conversar sobre o voto animal e outras coisas mais. Vai ser uma live bem interessante. Vamos embora. Promete, Danilo, vai ser boa, hein? Agordando. Boa noite. Oi, Flávia. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, Bruno. E você? Tudo jóia. Tudo bem? Maravilha. Show de bola. O pessoal está entrando. Muito bom. Bruno, primeiramente, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer imenso poder ouvir você hoje, nessa noite. E essa live chegou em boa hora, né, Bruno? Sim. Eu agradeço muito pela lembrança, mas pela oportunidade que vocês estão dando. Você, Flávia, eu sei que o Renato também está por trás aí do Vex em Ação. E, assim, as eleições estão começando aí. A campanha eleitoral começa domingo e a gente vai falar muito disso tudo também, né? Exatamente. Estou vendo aqui, o pessoal está chegando, já tem bastante gente conhecida aí chegando. Muita gente que está envolvida nessa ação voltada para as eleições. Gente de vários estados do país, já estou vendo aí. Que maravilha. Estou até tentando acompanhar aqui, mas tem muitas mensagens já. Muita gente chegando aí. Isso é um ótimo sinal. Porque esse assunto interessa a todos, né? Sim. E, como eu disse, chegou em boa hora, porque as eleições começam, a campanha eleitoral começa agora no domingo. Então, as pessoas precisam estar bem atentas, bem críticas ao escolher o seu candidato. E é sobre isso que a gente vai conversar. Bruno, se apresente para as pessoas, para quem ainda não te conhece, e fala, fala, explique sobre o que é a fala. Fala para a gente. Ótimo. Boa noite, pessoal. Para quem estiver vendo agora e para quem for assistir depois, né? Meu nome é Bruno, eu faço parte da fala, que é a Frente de Ações pela Libertação Animal. Assim como eu, tem várias pessoas que já entraram aqui que também fazem parte da fala, né? Já vi que tem o Danilo na Paraíba, o Renato também na Paraíba, a Graça e na Bahia. Eu vi que a Camila, que é de Brasília, também está. A Patrícia, que é uma candidata lá de Balneário Camboriú, está aqui também. Tem muita gente aqui. Eu até estou tentando ler o nome de todo mundo, mas não estou conseguindo. Mas tem muita gente legal aí. Então, a fala é uma frente de ações pela libertação animal. Há frente de ações pela libertação animal. E por sermos uma frente de ações, a gente atua nas mais diversas áreas. Talvez quem esteja nos conhecendo agora possa achar que a gente tem um foco mais voltado para a política, mas não é. A gente tem uma atuação muito ampla, né? Desde ações de rua, desde palestras por todo o Brasil, desde organização de mega eventos veganos. A gente faz eventos veganos para milhares de pessoas. A gente tem toda uma ação também de ações solidárias. Aqui em Brasília, onde a fala é sediada, a fala surgiu em Brasília em 2012. Desde 2013, todo Natal, por exemplo, a gente faz uma ceia vegana solidária na rodoviária, na principal rodoviária de Brasília. Então, a gente tem, ao longo do ano, a gente sempre faz vários soplões veganos solidários, né? Com doações de roupa na época do inverno também. Então, a gente tem uma grande área de atuação dividida em 13 grupos de trabalho por área temática, né? E hoje a gente está com 27 grupos de voluntariado, um em cada estado do país e mais o Distrito Federal. Então, a gente, só nisso, já tem 40 grupos. E fora os subgrupos, por exemplo. Um dos principais subgrupos que nós temos, Flávio, é um do grupo de estudos, onde tem, acho que tem aproximadamente 130 pessoas do Brasil inteiro, que a gente se encontra uma vez por mês, em alguns casos até duas vezes por mês, por videoconferência para debater um livro ou debater um documentário. E é sempre muito enriquecedor. Esses encontros duram três horas, quatro horas. O pessoal se empolga muito, assim, é muita troca de conhecimento, né? Então, a nossa atuação é muito vasta. Para quem está conhecendo a gente agora, essa atuação voltada para as eleições é só a ponta do iceberg, assim. Tem muito mais coisa por trás. A gente é muito novo no Instagram. No Facebook, a gente já tem um histórico maior. A gente tem mais de 240 mil seguidores no Facebook. Aqui no Instagram, a gente só tem um ano de existência. Porque a gente nunca veio antes para o Instagram. Então, a gente está começando agora. Eu vi que a gente está chegando ali perto de 20 mil seguidores. A gente espera, com essa ação, chegar muito forte até 100 mil seguidores no final do ano. Porque a gente quer, com essa força, poder pressionar cada vez mais os parlamentares. Não só os parlamentares, os governantes brasileiros, mas fazer um trabalho de conscientização da sociedade também. Porque é esse trabalho de conscientização, que é um trabalho de base, que vai nos dar força para implementar as mudanças necessárias nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos estaduais e até na presidência da república. A gente quer chegar em 2022, daqui a dois anos, nas eleições que são as estaduais e federais, com uma força muito maior do que a força que a gente tem hoje. para poder realmente influenciar ainda mais essas eleições e fazer frente a essa bancada pecuarista, que é uma bancada muito pautada na força, no poderio financeiro. Eles chegam lá pelo poderio financeiro que eles têm. E a gente quer chegar lá pelo poder do altruísmo, da compaixão que os animais despertam, não só na gente, que já está aqui na linha de frente como ativista, mas na sociedade como um todo. A gente sabe do poder que isso tem, é um potencial gigantesco. Se vocês pesquisarem no Google, podem colocar animais como membros da família. Vocês vão ver que metade dos lares brasileiros tem animais que são considerados membros da família. Se a gente conseguir dialogar com essas pessoas, a gente consegue virar esse jogo. A gente tira esse poderio econômico do poder, essa força econômica que leva parlamentares ao poder, para defender interesses próprios. E a gente coloca representantes dos animais lá dentro, que também são representantes das pessoas. Porque quando a gente fala em defender animais, a gente, na verdade, fala em defender indivíduos, quem quer que seja, independente da espécie, mas independente da raça, do gênero, orientação sexual, classe social, etc. Então é uma verdadeira revolução que a gente quer provocar. A gente acredita que tem força para isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente pretende fazer isso? Como que a gente chegou a identificar essa necessidade e essa oportunidade para fazer isso já a partir de agora, 2020, é possível fazer isso? Perfeito, Bruno. Você citou algo muito interessante, que quando a gente fala, ele é um candidato da causa animal. Então acho que as pessoas só visualizam que nós nos preocupamos com gato e cachorro. Mas como você falou, animais, são todos os animais, incluindo as pessoas, que nós somos animais. Né, Bruno? Então, é, vou dizer que todos, todas as pessoas da proteção animal também se preocupam com pessoas. Mas o inverso, né, às vezes não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Porque geralmente quem só se preocupa com as pessoas que a bancada é ruralista, não se preocupa com animais. Então ao votar, ao escolher um candidato que é da causa animal, ele com certeza é sensível aos animais não humanos e com certeza ele é mais sensível também às pessoas, né, com as pessoas. Então que as pessoas expandam a mente e reflitam sobre isso e visualizem isso também, né? Então, Bruno, siga aí adiante. É, o voto animal, esse projeto voto animal, o que é? Como é que vocês chegaram nisso? Você tá me ouvindo, Bruno, que a sua imagem tá travando pra mim. Não sei se você me escuta. Boa noite, Mônica. Bem-vinda. Será que o Bruno deu uma travadia aí, Angel? Boa noite. Vai. Então, sobre o projeto, né? Vou primeiro falar um pouco sobre por que a gente identificou essa oportunidade. A gente sabe que quem tá no movimento sabe que o quanto é difícil eleger ativistas da causa animal, protetores de animais, protetoras de animais. Vocês sabem o quanto é difícil. Só que o que a gente tava estudando era o porquê isso é difícil. E aí, o que que surgiu? Eu vou falar algo interessante aqui que pouca gente para pra refletir. Muita gente acha que a solução pra lidar com essa dificuldade é criar um partido pelos animais. E muita gente vai ficar surpreso por eu falar que essa não é a solução. A gente até tentou criar um partido pelos animais no Brasil, mas a própria fala se envolveu e tava na linha de frente e se retirou logo no início. Porque a gente viu que essa não é a solução. E vocês podem pesquisar, por exemplo, nas últimas eleições, na Espanha, em Portugal, Alemanha, França, Holanda, que são os países baixos. Olhem quantos parlamentares os partidos pelos animais elegeram. Pouquíssimos. Em alguns países, zero. Zero. A gente identificou que essa não é a solução. E isso em 2016. O nosso histórico com envolvimento político é muito antigo. A gente ajudou a eleger governador de Estado em 2014 com a nossa pauta. Então, a gente tem uma experiência muito longa voltada para ativismo político, que é o tema dessa nossa conversa aqui. E em 2016, a gente se retirou da criação de um partido pelos animais porque a gente percebeu que não é a solução. E os próprios partidos pelos animais de países europeus estão indicando isso. Agora, se você parte para um outro lado, que é o lado que a gente está atuando agora, com essa plataforma votanimal.com que você citou, Flávia, e a gente identifica parlamentares não em um único partido, que seria o partido pelos animais, mas em mais de 20 partidos políticos. Hoje, hoje, a gente ainda nem começou a campanha eleitoral. E a Fala já identificou mais de 300 candidaturas em mais de 20 partidos políticos. E a gente vai eleger uma multidão comprometida com a nossa carta compromisso. Aí, muita gente pode perguntar. Eu vou começar a fazer as perguntas que as pessoas podem, talvez, estarem pensando nisso. Mas qual é o risco de você abranger tanta gente assim na causa animal de vários partidos? Tem partidos que não são conlegais para os animais. Tem. A gente está avaliando situação por situação. E a gente sabe, a gente acredita muito mais nas pessoas do que nos partidos. A gente não tem vínculo com partido algum. Agora, a gente sabe que tem muita gente boa, Flávia, muita protetora de animal, ativista, que está perdido em diversos partidos por aí. E essas pessoas, a gente sabe que a gente tem a capacidade e o potencial de eleger pessoas em todos esses partidos. O que a gente vai conseguir com isso? Muito mais do que se imagina. Porque quando essas pessoas espalhadas por mais de 20 partidos políticos se elegerem, elas vão estar, na verdade, tendo mais votos e aqueles caciques desses partidos, que são as pessoas que mandam e desmandam em cada partido desses. Então, a gente, elegendo essas pessoas, a gente provoca muito mais do que a gente queria e do que a gente imaginava. É uma verdadeira revolução em todo o sistema político brasileiro, porque a gente faz uma renovação. A gente tira esses velhos caciques políticos e coloca gente nova. A gente tira o poderio econômico que leva as pessoas ao poder para interesses próprios e a gente coloca o poder do coração, o poder do altruísmo, da compaixão pelos animais no poder que não tem nenhum interesse próprio por trás. Muito pelo contrário, é o interesse de ajudar o próximo, ajudar os animais, ajudar as pessoas, ajudar o meio ambiente e com isso a gente faz uma limpeza no sistema político brasileiro. Por que a gente acredita que isso é possível? Eu falei agora há pouco. se vocês olharem na internet, vocês vão ver mais da metade dos lares brasileiros tem um animal que é considerado um membro da família. Vocês sabem o que isso significa? O grande desafio é chegar nesses lares. Então, o que a gente está fazendo? Junto com toda essa turma que a gente mapeou de candidatas e candidatos pelo país, são centenas agora, a gente quer chegar a mais de mil, junto com toda essa turma, junto com os grupos de voluntariado que a Fala tem em todos os estados do país, a gente vai levar uma pequena matéria, vou até adiantar aqui para vocês, vai ser o seguinte, plataforma votoanimal.com reúne candidatos em defesa dos animais. Isso vai sair nos jornais impressos de cada município do país onde haja uma candidatura que defenda os animais. Isso vai sair nas rádios, nas emissoras de rádio de cada município do país onde haja uma candidatura que defende os animais. Isso vai sair nos portais de internet de cada região e isso vai fazer com que o votoanimal.com chegue às residências, chegue aos lares das pessoas. E sabendo que metade desses lares tem um respeito muito grande por pelo menos um animal, qualquer que seja, ela vai despertar pelo menos a curiosidade de entrar nessa plataforma e ver quem na sua cidade está ali disposta a defender os animais. É com base nisso a gente acredita muito no melhor daquilo que nos faz humanos. A gente acredita muito que isso possa despertar as pessoas e elas possam eleger não só uma candidatura por cidade, mas até mais, uma bancada. Então pode ser uma de um partido de esquerda, outra de um partido de direita, um partido de centro, são várias que juntas vão se unir ali dentro pela defesa não só dos animais, mas das pessoas e do meio ambiente. Esse é o compromisso que essas pessoas estão assumindo com a gente, que essas candidaturas estão assumindo. Eu, pessoalmente, tenho procurado entrar em contato com cada uma dessas 300 candidaturas que já foram mapeadas até agora e entrarei em contato com o restante, espero que seja mais de mil, para deixar bem claro olha, a gente tem um compromisso que precisa ser cumprido, só assine essa carta compromisso se vocês realmente estiverem dispostos a cumprir, porque a gente está fazendo toda uma análise de perfil, Flávia, a gente faz uma análise prévia e a gente já reprovou algumas pessoas. Ah, isso que eu ia perguntar, qual é o critério? O critério é a nossa carta compromisso, então a gente tem 33 itens na carta compromisso, muita gente que está assinando está se assustando e está falando caramba, 33 itens, como é que eu vou dar conta de implementar isso? E o que eu falo para todas essas pessoas? Olha, a gente tem grupos de voluntariado espalhados pelo país inteiro, em cada estado do país tem um grupo da fala, a gente vai assessorar vocês voluntariamente, a gente não quer nada em troca, a gente vai assessorar, se vocês tiverem em comprometimento com esses 33 itens, a gente vai ajudar vocês a implementarem tudo isso, não precisa ter receio, agora a gente vai fazer o acompanhamento disso, pela própria plataforma votoanimal.com, a gente vai colocar lá em tempo real o que cada mandato eleito está fazendo em relação a cada um dos 33 compromissos, e a gente vai expor aquele mandato que não estiver cumprindo o que assumiu, e a gente garante, pode escrever isso, porque a gente já fez isso no passado, a gente vai se esforçar ao máximo para que a pessoa que não cumprir jamais volte a se eleger, a gente já fez isso no passado, a gente tem força para isso, com a mesma força que a gente tem de colocar essas pessoas lá nos parlamentos e nas prefeituras, a gente tem a mesma força para tirar depois, e ela nunca mais voltar a ser, ocupar um cargo político, vai ser um fim de carreira para essas pessoas, então a gente tem vasculhado as redes sociais de cada pessoa, quem já tem um comportamento, um posicionamento que fere os nossos princípios, por exemplo, tem gente que apoia a vaquejada e que está assinando a nossa carta de compromisso, o que a gente está fazendo? É provando essa pessoa, é óbvio, não tem como colocar na plataforma votoanimal.com o nome de uma pessoa que defende a vaquejada, por mais que ela tenha assinado a nossa carta de compromisso, então eu deixo aqui até o alerta, porque nunca houve aqui no Brasil um projeto de larga escala que fizesse toda uma avaliação de perfil, isso é muito perigoso, porque toda lista de candidaturas que vocês virem por aí, busquem saber se houve uma análise de perfil, porque o que tem de gente ligada à bancada pecuarista assinando a nossa carta de compromisso, não é pouca gente, a gente está reprovando, muita gente, essa galera vai procurar outras cartas compromisso por aí para assinar, ou mesmo algumas listas que nem carta compromisso tem, e vocês vão ver lá o nome dessas pessoas lá, tenham muito cuidado com essas listas, é preciso ter uma análise prévia de perfil, porque a bancada pecuarista está infiltrando, sim, muita gente dentro da proteção animal para se eleger a partir dessa ideia de que defende de animais sem defender todos os animais, porque não adianta chegar lá para defender alguns e ser a favor da exploração de outros, isso não está de nenhuma forma coerente com a defesa dos animais, então a gente tem feito toda essa análise prévia, a gente vai fazer toda essa divulgação da plataforma para que essas pessoas sejam eleitas, é possível ser eleito mais de uma candidatura, ter mais de uma candidatura eleita por município, tem municípios no Brasil que fazem um trabalho bem feito e elegem duas, três pessoas da proteção animal e estão lá como vereadores, vereadores, só que são raríssimos esses casos, a gente está chegando aqui para dar uma força para toda essa galera e a gente vai ajudar a eleger vocês, são muitos partidos envolvidos, ou seja, a gente vai chegar nos parlamentos não só com um partido, a gente vai chegar com 20, 20 e poucos partidos e essa turma toda vai ter um único compromisso que é com os animais e quando eu falo com os animais eu não esqueço de nós também porque parece que muitas vezes a gente esquece que a gente é animal mas não, nós somos tão indivíduos quanto animais de outras espécies então essa turma toda vai defender os interesses de todos nós indivíduos nós, da espécie humana e de qualquer outra espécie animal temos interesses básicos por exemplo em permanecer vivo em liberdade e com integridade física, moral e psicológica tudo isso aqui vai ser defendido para todos nós todos os indivíduos humanos e de outras espécies sem nos esquecer da defesa do ambiente onde todos nós animais estamos inseridos então é uma é uma verdadeira bancada que a gente está querendo formar totalmente alinhada com os nossos princípios com aquilo que que a gente realmente acredita que há de melhor na humanidade e a gente vai fazer uma revolução não a partir de um não a partir de um partido político específico mas de vários a gente acredita que os vários partidos podem dialogar os vários partidos podem sim ajudar as pessoas ajudar os animais de outras espécies e se preocupar com o meio ambiente e dialogando a gente consegue construir uma sociedade melhor porque a gente percebe que numa disputa rachando a gente não tem conseguido sair muito do lugar a gente está patinando sem sair do lugar é sempre um grupo chegando no poder o outro querendo derrubar e é uma disputa de poder em que as coisas não estão indo para frente elas estão patinando então a gente está querendo provocar até muito mais do que só uma defesa dos animais que já seria por si só muito importante a gente vai acabar provocando uma revolução em todo o sistema político brasileiro é isso que a gente vai fazer eu sou muito confiante em tudo isso os dados me trazem essa confiança essa metade da população brasileira que tem um animal como membro da família me deixa com essa confiança a força que a gente tem por meio dessa plataforma me deixa com essa confiança tem várias pessoas que estão aqui na live a live já está com mais de 50 pessoas agora tem muita gente envolvida nesse projeto são pessoas que estão ao vivo agora que eu não estou sozinho nessa eu trabalho atuo como um porta-voz nacional da fala mas junto comigo eu nem gosto de me chamar presidente eu tive que assinar a carta compromisso como presidente porque no papel no estatuto eu sou presidente mas na prática nem gosto de me apresentar como presidente porque a gente atua de uma maneira muito coletiva e não só em nível nacional mas em nível local estadual também então o próprio Renato que está aqui que faz parte do WEGS em Ação que coordena esse projeto que vocês têm Flávia com a Ferita Vegana e essas entrevistas o que o Renato fala lá na Paraíba para mim aqui em Brasília quando ele fala Bruno essa pessoa está reprovada não sou eu que vou falar que está aprovada se o Renato que está ali dizendo que está reprovada eu vou entender e concordar então a gente não tem nenhum tipo de disputa de poder dentro da fala a gente atua de uma forma a disputa de poder é o primeiro passo para que um projeto fracasse então a gente não tem nenhum tipo de disputa de poder envolvido dentro da organização a fala hoje é uma organização bastante amadurecida consciente da sua responsabilidade com os animais e com a nossa sociedade onde a gente vive e é por estarmos tão amadurecidos assim que a gente sabe que esse nosso projeto ele é imbatível ninguém vai conseguir se infiltrar nesse projeto ninguém vai conseguir nos envolver em algum tipo de disputa a gente não entra em disputa pessoal a fala vocês nunca vão me ver e eu estou falando aqui vocês podem escrever vocês nunca vão me ver candidato vocês nunca vão me ver candidato porque eu não vou entrar nisso eu reconheço o papel de todas as pessoas candidatas eu incentivo as pessoas a se candidatarem mas eu Bruno tenho o meu papel a fala tem o seu papel que é se manter fora do sistema político para ajudar a transformar o sistema político sem entrar lá dentro a gente de fora vai colocar vocês lá dentro e a gente de fora de longe daquela bagunça que vocês sabem que é de fora a gente vai conseguir respirar com muito mais calma para ajudar vocês esse é o papel da fala é um papel de bastidor agora eu admiro muito quem está indo para a linha de frente tem várias pessoas aqui que estão indo para a linha de frente e eu admiro muito a gente vai dar todo o apoio que vocês precisarem sem pedir nada em troca a partir do próximo ano Flávia a gente vai passar essas eleições a gente espera realmente eleger uma grande bancada animalista no país inteiro a partir do próximo ano a gente quer fazer toda uma formação política com essas pessoas e a gente não quer cobrar nada por isso a fala nunca teve uma campanha contínua de arrecadação de recursos a gente nunca teve a gente faz uma campanha para arrecadar recursos para algo específico e pronto seis meses depois ou até um ano depois para algo específico e pronto a gente não tem uma campanha contínua de arrecadação de recursos eu acho até que precisa mas não tem porque a gente nunca teve interesse nisso isso até de certa forma atrapalha porque a gente poderia estar fazendo mais coisas mas o que eu quero dizer para quem está se candidatando para quem está acompanhando é que nós não temos interesse algum por trás disso tudo a gente trabalha para defender os animais a gente tem um compromisso é até a nossa missão a gente fala assim Flávia que enquanto a gente viver eu os meus amigos as minhas amigas todas as pessoas da fala enquanto a gente viver a gente vai trabalhar para que todos os animais possam conhecer a liberdade e se nunca reconheceram a voz que esses animais sempre tiveram a gente deixa aqui a nossa palavra agora esses animais têm a nossa voz então enquanto a gente viver a gente vai trabalhar por isso então podem contar com a gente a gente não vai entrar em nenhum tipo de disputa nada vai nos afetar justamente por isso Flávia a gente não não se considera concorrente de ninguém e a gente não vai entrar em nenhum tipo de disputa com quem quer que seja a gente vai se manter íntegro na nossa postura e é com essa integridade que a gente vai ajudar a provocar essa revolução que vocês que eu estou vendo muita gente aí vocês candidatos e candidatas é quem vão lá para dentro dos parlamentos dos governos das prefeituras fazer essa revolução não é a fala que vai fazer pessoal a gente vai ajudar vocês a entrarem lá vocês vão fazer a gente vai dar todo o suporte que vocês precisarem porque os animais precisam disso e a gente tem um compromisso com os animais e a gente vai até o fim por isso Perfeito Bruno as pessoas aqui estão elogiando demais a sua fala apoiando o que você está dizendo apoiando esse projeto eu estou aqui encantada e sei que vai dar muito certo já está dando o feedback das pessoas está sendo muito positivo e queria tirar duas dúvidas uma foi da Mônica Bruno que perguntou quando a aprovação quando vai divulgar a aprovação eu acho que ela assinou a carta compromisso e está esperando a resposta eu acho que foi nesse sentido né Mônica que já passou a pergunta eu não estou conseguindo acompanhar eu estou vendo que tem muitas mensagens eu não estou conseguindo acompanhar então Flávia se você puder ir me orientando estou anotando quando que a plataforma vai para o ar a plataforma está lá a carta compromisso vocês acham vocês já devem saber vou falar para quem não sabe ainda votoanimal.com barra compromissos qualquer pessoa que esteja se candidatando entre em votoanimal.com barra compromissos ali tem todo um histórico um pequeno histórico da fala e tem o link para a carta compromisso a plataforma a gente está colocando no votoanimal.com na página inicial a gente não vai fazer isso antes da campanha eleitoral começar começa domingo então a partir de domingo não sei não vou garantir aqui que a gente vai começar já domingo porque aconteceu um pequeno probleminha com o desenvolvedor com a agência que a gente contratou as pessoas pegaram covid-19 então talvez a gente atrase um ou dois dias pessoal a gente está sendo bem compreensivo com o pessoal da agência que a gente contratou a gente contratou uma agência para desenvolver todo esse sistema a gente está tirando recursos do nosso bolso a gente não fez ainda nenhuma campanha de arrecadação de recursos a gente vai até ter que fazer porque a gente vai precisar de recursos para divulgar essa plataforma mas a partir de domingo qualquer dia já na próxima semana a gente consegue lançar essa plataforma como que ela vai ser feita quem digitar votoanimal.com vai abrir a página e vai digitar o estado vai vamos falar aqui de João Pessoa onde você está Flávia qualquer eleitora em João Pessoa vai entrar lá votoanimal.com e vai querer saber quem são os candidatos em João Pessoa vai digitar Paraíba e escolher a cidade de João Pessoa na Paraíba já tem vários municípios com candidaturas aí ela vai escolher João Pessoa e ali vão aparecer as candidaturas então ali toda essa metade da população brasileira que tem um animal que é considerado membro da família a gente espera que acesse aquilo vejam aquelas pessoas e vote em pelo menos uma delas esse vai ser o nosso pedido vote em quem se compromete com a defesa dos animais então a partir disso essa pessoa vai poder conhecer quem são essas candidaturas vai ter o link para as redes sociais de cada uma e a pessoa vai entre aquelas e escolher em quem votar a gente acredita que nisso a gente consegue eleger bem mais do que uma pessoa por município então a partir de domingo durante a próxima semana a gente vai fazer uma ampla divulgação a gente vai divulgar não só nos portais que a gente chama de portais animalistas a gente tem grandes parceiros como o Vegazeta do David que você já entrevistou aqui a Anda da Silvana que já esteve com a gente eu falo com a Silvana toda semana que é a presidente da Anda tenham buscado outros contatos na mídia animalista para a gente ir junto e divulgar isso amplamente e a gente vai divulgar também na mídia tradicional como eu falei nas emissoras de rádio de cada município nos grandes jornais impressos de cada município nas redes de TV nos jornais de TV das redes de TV então vocês vão saber assim que sair a gente vai fazer uma ampla divulgação a campanha eleitoral começa domingo durante a próxima semana a gente já solta isso e a gente vai ter um mês e meio até as eleições e a gente espera chegar a bem mais de um milhão de acessos nessa plataforma e é essa força essa abrangência que vai nos ajudar a eleger toda essa turma que a gente quer pelas redes sociais da fala a gente já consegue com uma única postagem bem trabalhada a gente já levou isso a mais de dois milhões de pessoas então esses dois milhões de pessoas está por conta da fala a gente quer ir bem além de dois milhões de pessoas a gente quer ir bem além então por isso toda essa parceria com outras mídias animalistas com a mídia tradicional a gente está indo atrás de todo mundo para fazer isso e conte com a gente aqui a gente vai atrás também da divulgação Ah, vou falar nisso Flávia hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Campina Grande no interior da Paraíba essa pessoa já passou para a gente todos os contatos das emissoras de rádio das redes de TV então assim tem pessoas pelo Brasil que já estão nos ajudando mandem para a gente a gente quer os contatos emissoras de rádio TV jornal impresso exportagem de internet a gente vai entrar em contato com toda essa galera a gente quer que essa galera divulgue a plataforma como sendo a plataforma que apresenta candidatos em defesa dos animais porque se toda essa mídia divulgar a visibilidade vai ser enorme e tem que chegar na população né sim e outra coisa Bruno chegou uma pergunta aqui da Tânia não sei se você vai saber de qual mas ela perguntou se em São José dos Campos em São Paulo tem voluntários da fala não em São José dos Campos não Tânia a Tânia ela é candidata em São José dos Campos ela participa inclusive do nosso grupo de estudos da fala né mas a gente não tem voluntários na cidade de São José dos Campos a gente tem pessoas próximas como a própria Tânia que participam das nossas ações que estão nos nossos grupos mas não são formalmente voluntários né certo outra coisa Bruno não necessariamente os candidatos são veganos o requisito é assinar o compromisso da carta não é isso? isso a gente não fez essa exigência porque a gente sabe que se fizesse essa exigência a gente ia apresentar o que? duas dúzias de candidaturas pelo país a gente quer apresentar mais de mil pessoal o que que a gente vai fazer? a gente está fazendo olha só o que eu vou falar que é bem interessante não há exigência da candidatura ser vegana ou seja não há exigência da pessoa pôr em prática no seu dia a dia o máximo respeito pelos animais o que que a gente quer? que essa pessoa durante o seu mandato atue como um parlamentar vegano independente se for ela vegana ou não mas como atuação parlamentar vai ser atuação parlamentar de qualquer um de nós veganos lá dentro porque ela vai cumprir os 33 itens daquela carta compromisso agora a nossa pesquisa prévia que a gente está fazendo já está eliminando muita gente por exemplo qualquer candidatura eu vou até já falar aqui tem muita gente já caindo nessa linha aí e nem adianta tentar esconder da gente que a gente vai achar mas tem candidatura postando foto de churrasco divulgando churrasco tem candidatura não só postando foto de churrasco que é um incentivo a uma exploração animal mas colocando o nome da empresa por trás daquela produtora de carnes e essas pessoas estão assinando a nossa carta compromisso a gente está reprovando vocês pessoal e o maior risco assim o portal voto animal eu eu coloco o meu nome eu estou assinando embaixo o maior risco são as outras listas que vão surgir porque essa galera está assinando essas listas então procurem saber se as outras listas estão fazendo análise prévia porque a gente está e a gente está alertando é um risco gigantesco a bancada pecuarista está infiltrando candidaturas dentro da proteção animal fiquem de olho a gente está de olho a gente está trabalhando manhã tarde noite e madrugada quem está aqui no grupo da fala por exemplo o próprio Renato falei com ele esses dias ele me falou estou trabalhando de madrugada e eu falei eu também porque a gente está avaliando perfil por perfil de cada candidatura e isso está tomando um tempo da gente gigantesco a gente não vive para isso a gente tem os nossos trabalhos convencionais eu por exemplo não nego não escondo de ninguém eu trabalho aqui em Brasília no Conselho Nacional do Ministério Público eu sou servidor público no meu tempo livre manhã eu trabalho à tarde manhã, noite, madrugada vocês vão tem candidato vários candidatos estão recebendo mensagem minha de madrugada eu mando mensagem para os candidatos de madrugada eu sei que vão entender é assim já me falaram muito aqui Bruno cuidado com sua saúde você está forçando a barra eu falei a gente tem um mês e meio um mês e meio só até a data das eleições a gente precisa dar esse gás precisa e eu estou falando não só de mim eu estou chamando vocês também que não estão se candidatando porque quem está se candidatando já está dando gás as candidaturas uma campanha eleitoral eu estou vendo a CAIS aqui da Nação Vegana Brasil a CAIS sabe muito bem disso, né CAIS? uma campanha eleitoral a Juliana Prudêncio é vereadora estou vendo que ela mandou uma mensagem aí uma campanha eleitoral é algo correria total então assim nem cobro nada dessa galera essa galera tem que ir lá e fazer a campanha agora quem não está em campanha pessoal vamos se juntar a gente vamos mapear essas candidaturas vamos investigar essas candidaturas e mesmo que o nome já esteja no portal votoanimal.com se por acaso vocês identificarem alguma coisa de estranho entre em contato com a gente que a gente tira o nome porque algum erro pode passar a gente é humano mas a gente está se dedicando ao máximo para reprovar e a gente tem reprovado muita gente Flávia muito bom o Bruno Zélia Barbosa perguntou se na plataforma vai ser mostrado se o candidato é vegano ou não para ajudar na escolha por exemplo numa cidade tem dois candidatos da causa animal aí você pode olhar se é vegano ou não a Zélia que é de Goiânia a Zélia a gente conhece de ativismo há vários anos a Zélia é candidata em Goiânia há vários anos atrás a gente começou a ir para Goiânia para fazer ativismo lá e a gente conheceu a Zélia a gente não vai colocar isso na plataforma Zélia o que a gente vai fazer nome tem o estado cidade o número eleitoral obviamente o partido e o link para as redes sociais então cada pessoa eleitora vai poder averiguar até porque tem muita gente que se diz vegana que não é eu hoje neste ano de 2020 eu completei 10 anos de veganismo eu conheço muito bem o veganismo eu conheço muito bem o movimento eu sei muito bem que tem gente que se diz vegana que não é então a gente decidiu não colocar isso na plataforma o que a gente está fazendo a gente está colocando os links das redes sociais então cada eleitor vai clicar ali nas redes sociais se tiverem duas pessoas numa cidade o eleitor vai ter o nome das duas pessoas a gente está pedindo para ele votar em alguma das duas ele vai clicar no link das duas e vai comparar então em vez de uma eleição se dividir entre tem cidade que tem mais de mil candidaturas para vereador e vereadora em vez de você disputar com mil você vai disputar com dois três o eleitor vai olhar a eleitura vai olhar para aquilo vai clicar nas redes sociais e vai comparar então trabalhem as redes sociais de vocês esse é o recado que eu dou para quem está se candidatando trabalhem as redes sociais de vocês porque elas vão ser decisivas e a gente acredita que a gente vai conseguir eleger mais de um por município então não necessariamente você está ao lado de alguém que esteja concorrendo com você talvez aquela pessoa que esteja ao seu lado na plataforma será a pessoa que estará ao seu lado dentro da câmara municipal ajudando a implementar esses compromissos isso Bruno o professor Francisco ele está aqui na sala conosco ele é pré-candidato a vereador aqui de uma pessoa nossa referência no direito animal da Paraíba nacional ele fez uma pergunta ele gostaria que você detalhasse um pouco mais sobre a modalidade de apoio que a fala dará nesses dias que antecedem as eleições certo o professor Francisco eu conversei com ele ele que é de João Pessoa também está se candidatando firmeza também a gente conversou um pouquinho antes aqui sobre isso qual é o apoio que a fala vai dar a fala vai divulgar essa plataforma amplamente esse é o apoio que a gente tem para dar para vocês a gente vai divulgar essa plataforma a gente vai entrar em contato com não só com a mídia animalista que está ao nosso lado como parceira mas com a mídia tradicional de cada município com emissoras de rádio emissoras de TV jornais impressos portais de internet a gente tem um release pronto para mandar para toda essa turma e a gente quer que divulguem qual vai ser a matéria que vai ser divulgada voto animal.com reúne candidatos em defesa dos animais isso é o que a gente quer que chegue a todas as casas do Brasil e ali pronto ali na plataforma a gente contratou uma agência para desenvolver essa plataforma não foi barato está sendo muito bem feito o trabalho bem melhor do que a gente imaginava e ali tem todo um chamado para as pessoas que são eleitoras para votar em quem se compromete com a defesa dos animais então em João Pessoa Francisco os cidadãos e as cidadãs de João Pessoa vão entrando na plataforma a gente espera que muita gente acesse essa plataforma e lá vão poder ver que você e mais outras pessoas estão concorrendo e vai ter o link para as redes sociais de vocês e é pelas redes sociais de vocês que elas vão conhecer vocês e vão decidir o voto histórico isso trabalhem bem as redes sociais principalmente porque a gente está em época de pandemia então vai ficar muito concentrado é Bruno Juliana Prudêncio ela pergunta Flávia tem como perguntar para o Bruno quantas pessoas que até acreditam ser da causa mas não entendem o que é ser eu acho que é especista ficou especiaria mas foi o corretor né especista principalmente no interior acontece muito seria o caso eles assinam a carta acreditando que é da causa e não é aí descobrindo deleta né a pessoa recusa como é que funciona então como que a gente descobre se uma pessoa é especista porque existe o especista consciente e o especista inconsciente eu vou até falar de mim eu não sei se a gente tem muito tempo mas eu falei que eu sou vegano há 10 anos eu estou há 10 anos num ritmo intenso de ativismo a fala surgiu 8 anos atrás pode falar Flávia desculpa Bruno que ela continua a pergunta era grande ela continuou e eu achei agora a continuação que ela disse que isso acontece muito com cães e gatos as pessoas os candidatos se dizerem da causa animal porém atuam apenas com essas duas espécies qual a postura da fala quanto a isso então eu estava dando o meu exemplo porque eu era um especista inconsciente a nossa sociedade ela é a grande maioria é inconscientemente especista basta ela entender que ela desperta ela não é especista por maldade por porque quer a grande maioria é inconscientemente especista o que está acontecendo a gente tem identificado várias candidaturas que defendem cães e gatos a gente tem conversado com essas candidaturas a gente tem dito que isso não tem problema nenhum desde que ela se comprometa a defender todos os outros animais agora se a gente percebe e a gente basculha a vida de cada candidatura a gente percebe que essa pessoa defende vaquejada ou fica divulgando foto de churrasco enaltecendo churrasco ou sei lá zoológicos fica defendendo zoológicos essa pessoa por mais que ela assine a carta compromisso ela não entende aquilo que a gente está apresentando ela tem o nome reprovado a gente está reprovando pessoas assim por isso que o maior trabalho vocês já fazem que é mapeando todos esses candidatos colocando na plataforma mas a sociedade precisa estar sempre vigilante justamente para evitar que isso aconteça e uma coisa que eu falo uma coisa que eu posso garantir é que todo mundo que vai entrar na plataforma vai entrar consciente dos 33 itens da carta compromisso todo mundo que vai entrar vai entrar consciente se por acaso alguém entrar mal intencionado tentando se aproveitar dos animais e a gente não perceber porque pode acontecer durante o mandato a gente vai acompanhar se essa pessoa não cumprir se ela for contra algum dos compromissos ou omissa diante de algum dos compromissos eu falei aqui no início a gente vai expor negativamente essa candidatura essa pessoa vai se arrepender porque ela vai pode declarar um fim de uma carreira política ela jamais vai conseguir se reeleger e a gente fala isso por experiência própria a gente já fez isso antes e eu vou até eu nem vou dar os números para não para não expor demais as pessoas mas o que eu posso dizer para vocês é que uma pessoa que vinha numa crescente eleição após eleição quando ela não cumpriu o compromisso com a gente que tinha assumido ela teve menos da metade dos votos das eleições anteriores menos da metade ela vinha crescendo dobrando os votos a cada eleição quando ela não cumpriu os compromissos com a gente a gente expôs negativamente tudo isso ela teve menos da metade dos votos nas eleições seguintes é o fim de uma carreira então sejam inteligentes eu não estou falando com vocês pessoal estou falando para outra turma lá que está se aproveitando dos animais falo para essa turma sejam inteligentes não joguem a carreira de vocês no lixo assinando algo que vocês não vão cumprir porque se vocês assinarem e não cumprirem pode escrever vocês vão estar jogando a carreira política de vocês no lixo porque a gente não vai mais permitir que vocês se reelejam é um pouco pesado né Flávia assim o que eu estou falando é um pouco pesado mas a gente não pode permitir que candidatos quem quer que sejam se aproveitem dos animais se aproveitem de seres tão indefesos de seres tão puros assim a gente não pode permitir que isso aconteça a gente não gostaria de fazer isso de expor negativamente mas a gente vai expor pessoal a gente não tem nenhum rabo preso com ninguém com quem quer que seja a gente não é financiado por ninguém a gente banca o nosso ativismo com os nossos salários a gente é totalmente independente a gente tem um compromisso real e sincero com os animais e se tiver que criticar quem quer que seja e expor a gente vai fazer isso maravilha e é assim que tem que ser eu eu concordo com tudo e a Juliana Prudêncio ainda pergunta Bruno e quem defende criação ampliação de caninho público então isso é algo que precisa até ser conversado porque isso pode ser feito de forma positiva ou negativa toda pessoa que for eleita a partir da nossa carta compromisso ela vai precisar ouvir a gente porque a gente na nossa carta compromisso está bem claro é contra qualquer forma de exploração qualquer forma de exploração dos animais se isso for algo momentaneamente necessário porque eu não estou aqui para também ficar julgando isso em algumas situações é algo momentaneamente necessário vou dar um exemplo até tirando de caninho público de zoológico por que que a gente não vai a gente não colocou lá na carta compromisso o fim dos zoológicos a gente colocou a transição dos zoológicos porque se a gente coloca o fim dos zoológicos e os zoológicos fecham as portas aquelas centenas de animais que há nos zoológicos vão ficar sem comer vão ficar sem abrigo vão ficar sem proteção não tem para onde ir então tem coisas que precisam trabalhar que a gente precisa trabalhar de forma transitória e isso serve para a situação dos canis também tem situações em que há necessidade de uma atuação transitória que é o caso dos zoológicos na carta compromisso a gente até fala um pouco dos zoológicos a gente explica um pouco tudo isso tá aí reforçando essa mesma pergunta vir água oficial e quantas pessoas que dizem protetoras assinam a carta mas defendem os abrigos e canis em sua pauta foi o que você acabou de explicar eu acho que foi isso que eu falei tem que avaliar é tem que avaliar professor Francisco pergunta qual é o prazo para assinar a carta compromisso o prazo é até o dia das eleições o problema é que se vocês deixarem para assinar no dia das eleições vocês vão ter menos 45 dias de divulgação então o quanto antes melhor quem assinar antes vai ter mais dias de visibilidade mas não tem prazo pessoal e essa assinatura se dá como Bruno é digitalmente mesmo como é que faz para assinar pode ser digitalmente a gente não tem nenhum tipo de exigência especial por exemplo a minha assinatura a carta compromisso para quem viu ela é um ofício circular da fala com a carta compromisso em anexo a minha assinatura é uma assinatura digital ou seja digitalizada ou seja eu tirei uma foto da minha assinatura e coloquei como imagem no documento vocês não precisam imprimir o documento se não quiserem peguem uma assinatura digitalizada joguem em cima e mandem pra gente a gente assim a gente sabe que mesmo que você leve pro cartório reconheça a firma não vai isso pra legislação eleitoral não vale nada então a gente não quer muita exigência não mas a gente vai expor todos os nomes que assinaram a carta compromisso e forem eleitos a gente vai fazer um acompanhamento muito próximo do mandato de vocês então nem pensem em tentar se aproveitar disso nem pense quem fizer isso assim eu sinto muito mas a gente vai ter que reagir a isso eu tô falando aqui mas eu sei que todo mundo que tá aqui é da causa mas quem for assistir depois e quiser se aproveitar disso o recado é pra vocês que vão ver depois e vão querer se aproveitar muito bem Bruno Zélia pergunta Flávia pergunte por favor a posição da fala sobre os criadores registrados de pedigree ó tá na carta compromisso isso é exploração animal qualquer tipo de uso de animais qualquer tipo de uso de animais que não seja pra proteção e benefício desses próprios animais é exploração isso é a base da defesa dos direitos dos animais tudo que envolver exploração animal tudo que a gente fizer com os animais pra nosso interesse eu vou até dar um outro exemplo só respondendo diretamente essa pessoa tá fora tá respondendo bem diretamente essa pessoa que defender isso tá reprovado mas vou dar um outro exemplo que a própria Tânia de São José dos Campos me trouxe essa semana a Tânia falou Bruno e pessoas que montam em cavalo tá tudo bem isso eu falei olha só se a pessoa precisar montar num cavalo pra salvar o cavalo tá tudo bem porque isso não é exploração isso é algo pra salvar o animal agora se a pessoa monta num cavalo pra diversão pra entretenimento até pra locomoção isso é exploração e exploração dos animais a gente não permite porque a gente não permitiria se fosse com a gente quando a gente permite exploração dos animais a gente comete uma atitude discriminatória e essa discriminação tem nome e se chama especismo perfeito Bruno deixa eu temos cinco minutinhos deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui padre Paulo tá presente o professor é um padre vegano que faz parte do nosso grupo de estudo também direto de Campo Bom Rio Grande do Sul hein padre bem vindo já conversei eu vi que a Grace tá aqui da Bahia a Natália do Rio de Janeiro tem uma galera da fala a Cris de Salvador tá aqui também ó um abração pra vocês pessoal a gente tá junto nessa aí vamos em frente professor Francisco gostei da sua firmeza Bruno pessoal elogiando sua oratória Juliana Prudêncio tá dizendo que já virou fã sua eu sou fã de todos vocês que estão na linha de frente pessoal eu sei que a Juliana é vereadora assim Juliana não sabe mas eu já investiguei a vida dela todinha ela não sabe disso eu sou fã dela também que legal temos que lutar pela libertação de modo continuado Valéria Bruno querido você sabe que a visitação desculpa a Trícia de Minas Gerais eu tô vendo aqui que alguém comentou Trícia eu não sei se é ela eu não posso esquecer a Trícia de Teófilo Autônica ela é uma das facilitadoras da fala pra região sudeste do país a fala tem uma tem uma ou duas pessoas facilitadoras em cada região do país residentes da região desde o norte ao sul do país e eu vi ali o nome da Trícia eu não sei se é ela porque tá com uma outra conta a Trícia é uma grande ativista que tá nos ajudando muito a Nívia que tá aqui acabou de dar um oi Nívia Orson aqui a Nívia é uma das facilitadoras nacionais da fala nessa ação a Nívia tá comigo em todos os 27 grupos de voluntariado da fala em todos os estados do país então tem uma galera muito grande aí pessoal a Trícia tá dizendo que é ela Trícia tamo junto e sexta-feira a gente tem uma live com a Trícia também né Trícia que massa Valéria chamou atenção aqui para os zoológicos para eles pegar Bruno você sabe que a visitação aos zoos confronta com o artigo 66 do consumidor eu luto contra a exposição desses animais confinados ao público eu tô preocupado só com o tempo que eu não sei aqui no meu relógio já são nove horas deve acabar daqui a pouco mas por exemplo só lógico vai só pra vocês entenderem a fala tem uma atuação política muito forte desde o início desde o primeiro ano da fala muito 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 forte muito forte eu já fui dirigente partidário já fui dirigente nacional de partido político eu moro em Brasília eu tenho acesso a muita gente já me reuni com presidente do Congresso Nacional presidente da Câmara dos Deputados já estive no Supremo Tribunal Federal assim a nossa experiência que é muito grande nesse meio aí nesse nessa área política e zoológico por exemplo eu estive por decreto do governador do Distrito Federal publicado no Diário Oficial numa equipe que foi fiscalizar o zoológico eu tive toda a liberdade de basculhar o zoológico de Brasília e zoológico a gente tem o documento a Camila que eu vi que está aqui que é uma médica veterinária que está aqui também esteve comigo lá no zoológico de Brasília zoológico assim não tem conversa com a gente zoológico é algo que precisa mudar precisa mudar tem muita gente que tem resistência a isso muita gente da área de biologia que não entende o conceito a exploração por trás do especismo que fica defendendo o zoológico zoológico pra gente é algo totalmente ultrapassado ou muda ou a gente aqui em Brasília se vocês forem no Facebook da Fala vocês vão ver que tem várias reportagens de grandes canais de televisão filmando a gente na porta do zoológico porque a gente faz manifestação na porta do zoológico aqui dia de domingo de manhã a gente vinha fazendo e a gente assim a gente tem um trabalho de rua muito intenso a gente ficou por seis anos consecutivos todas as semanas Flávia nas ruas de Brasília todas as semanas por seis anos consecutivos fazendo o trabalho de conscientização com a sociedade isso a gente quer replicar no país inteiro que é algo que a fala faz muito bem em Brasília a gente quer replicar isso no Brasil inteiro porque a gente sabe que a conscientização é a base que vai dar sustento a toda essa transformação política então a gente não atua só com com ativismo político dentro do sistema político a gente trabalha com a conscientização da sociedade a gente faz palestras em complexos penitenciários além de escolas faculdades de centros culturais a gente está num ativismo completo a gente sabe que todo tipo de ativismo é necessário e a gente não fecha os olhos para nenhum tipo de ativismo Perfeito Bruno Bruno nós temos 40 segundos eu vou deixar a palavra com você mas eu só quero agradecer de coração foi uma excelente conversa um excelente debate a audiência até aqui provando isso e muito obrigado 30 segundinhos Flávia valeu agradeço o convite a perita vegana sempre ouvi falar na perita vegana hoje eu estou conhecendo a perita vegana eu quero me despedir de vocês tentando ver aqui toda essa galera que está eu estou tentando olhar aqui o vamos cair o chat aqui pessoal olha um grande abraço para vocês a gente está junto estamos juntos né